Olá, amigos! Vem aí mais um Modão Sertanejo pra você curtir aí através do YouTube, que vai também pras redes sociais, mas não esqueça, antes de ouvir o Modão, vai ali embaixo, ó, e faça a sua inscrição no YouTube, no meu canal, o canal Adilson Lopes Machado. E ative o sininho, né? Ative o sininho, dê o seu like e, por favor, ajuda a crescer esse canal com as boas Modas Sertanejas, como essa que você vai ouvir agora. Essa, então, vamos cantar, então, uma música que tá gravada agora no nosso segundo CD, que se chama Só por Telefone. Ó por Telefone, não mata os desejos de quem está distante. Só por Telefone, não exige abraços, beijos com calor. Só por Telefone, quem não consegue matar a vontade. Telefone serve, não dá saudade. Só por Telefone, não se faz amor. Só por Telefone, que você me abraços, só por Telefone, que você me encontra. Confesso, querida, que eu não dou conta de passar mais uma noite sem te ver. Só por Telefone, que você me veja alegre e sorrindo. É tão bom, querida, deitar, te ouvir. Amor é tão triste dormir sem você. Só por Telefone, que você me encontra. Só por Telefone, não mata os desejos de quem está distante. Só por Telefone, que você me encontra. Só por Telefone, não existe abraços, beijos com valor. Só por Telefone, quem não consegue matar a vontade. Telefone serve, não dá saudade. Só por Telefone, não se faz amor. Só por Telefone, que você me abraços, só por Telefone, que você me encontra. Confesso, querida, que eu não dou conta de passar mais uma noite sem te ver. Só por Telefone, que você me encontra. É tão bom, querida, deitar, te ouvir. Amor é tão triste dormir sem você. Amor é tão triste dormir sem você. Obrigado.